É o seguinte gente, na última live foi liberado aquele sorteio do grande Austro Hotel e do Black Stories, que só quando tivesse 20 padrinhos, aquele bem otimista da gente, foi liberado graças a Paper Games, ela fez uma doação que garantiu o frete, seu povo né, garantiu o frete, então a gente pode fazer esses sorteios que estavam esperando o gatilho. E aí esse gatilho já foi feito e no final de agosto vai ter um sorteio do Grand Austro Hotel aqui no canal, esse Grand Austro Hotel é pra quem é padrinho e madrinha do canal, então você tem, sei lá, até metade de agosto, começo de agosto, pra se inscrever né, vai lá na descrição desse vídeo, tem o link para padrinho ou madrinha da casa NerdLol, você se inscreve e aí vai poder participar desse sorteio. Sorteio do Grand Austro Hotel, tem lá os benefícios e tem o nível de benefício que ele dá um ou dois cupons né, pra o sorteio. E o do Black Stories Férias, você tem que ir no vídeo, porque pelo que eu me lembro, tem alguma coisa a ver de botar comentário no vídeo, aí né, vai ser surpresa, esse aí é surpresa, tipo assim, eu vou ver quem tá apto, aí de repente, opa, vai ter sorteio. Tá certo? Tem isso também então, isso aqui foi mais um Spotnet que eu consegui fechar bem direitinho pra poder falar pra vocês, tá certo?